Olá seja bem-vindo a mais um vídeo então você está procurando dicas para construir a floresta perfeita a floresta do sonho foi isso mesmo que eu vi se foi esse que eu vi eu só tenho uma coisa a dizer para vocês como diria o batman você está no lugar certo você veio ao lugar certo bom então pessoal antes de começar é o seguinte deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês um minutinho só do seu tempo beleza um segundinho 30 segundos mais ou menos 10 segundinho é rápido não vai demorar nada não vai demorar nada é bem rápido viu rápido rápido porque cala se cala se você me deixa então não iremos modelar árvores não iremos modelar bustos nem grama nem capim nem folhas nem tronco nem toco nem pedra e nem rocha rocha são pedras e pedras são rochas né e essa que merda sabia não resumindo não iremos mexer com modelagem nenhuma eu vou apenas dar explicação para vocês beleza então vamos começar eu vou utilizar aqui o discord eu escrevi os textos vocês não vão precisar ler esse texto eu vou ler esse texto para vocês e da explicação para vocês ou seja não é que que eu vou me explicar mas sim eu vou explicar as informações que eu preciso dar explicações é isso E aí é bom ela acha pessoal vocês não irão se arrepender caso vocês queiram fazer o acompanhamento da leitura é pega uma cadeira e um sofá aí se acomoda fica confortável aí e vamos nessa beleza eu abri o discord para dar início na leitura tem alguns erros de ortografia texto aqui mas ignora aumentar o zoom aqui também para ficar legal e na minha busca em terminar por floresta bonita aprendi a fazer algumas coisas que acredito ser importante para provocar essa sensação de crescimento algumas pode parecer simples mas sempre fico surpreso com quantas florestas de jogos ignoram algumas dessas coisas é um aviso este artigo não é sobre como criar grandes acertos de folhagem a muitos recursos bom nesse tema esse também não é um tutorial técnico sobre ser um autor de uma floresta nem em termos de sombreamento loja otimizações na verdade tem muito a dizer sobre esse tema este artigo se se concentra no quadro geral como decidir quais quais acessos você precisa fazer a melhor maneira de usá-lo coisas para pensar ideias para florestas mais incríveis e menos monótonas é parte 2 referência cara eu já ouvi isso milhares e milhares e milhares de vezes talvez você também tenha ouvido mil vezes sobre isso eu já disse mil vezes cara e mesmo assim vou dizer de novo referência é primordial tá aí refresca minha memória isso primordial beleza primordial é relativo a primórdio que é a a origem o início de algo que vem primeiro primitivo bom então principalmente utilize referências referências são primordiais belê tem isso em mente de utilizar referência praticamente todas as coisas mencionadas aqui aprendi como resultado de olhar de perto para a realidade e tomar decisões sobre o que é importante para grande leitura é o seguinte pessoal ande pelas florestas preste atenção olha o que está lá confie no que você vê objetivamente não em suas próprias ideias do que é uma floresta sempre que você está tentando capturar uma magia da realidade você precisa ser formado pelo que você realmente ver não que você pensa que é isso é verdade que sua floresta seja uma floresta de fantasia estilo repente com cachoeira laranja bursos azuis aqui tem algumas referências aqui logo abaixo uma imagem aqui como vocês podem ver eu vou ampliar aqui então tenha sempre em mente e referência primordial lembre disso utiliza sempre referência beleza só que vocês não vão poluir o seu computador chega no google imagem ali baixando milhares e milhares de imagens não vocês vão fazer isso de uma forma inteligente beleza vamos dar continuidade aqui certo dito isso deixe-me passar algumas coisas que eu achei interessante sobre agrupamento agrupamento parte 3 é o seguinte pessoal resista à vontade de espalhar folhagem e árvores uniformemente sobre o espaço para cara como a senhora tá uniformemente árvores individuais evite fazer espalhar de árvores correntes individualmente sobre qualquer tipo de espaço no seu cenário e a aleatoriedade orgânica é uma coisa muito engraçada cara então não tenha medo de agrupar corajosamente um monte de coisas juntos não tenha medo crie grupos de coisas juntas de monte de coisas deixando outras partes praticamente estéreos além disso muitos abusos pequenos e mudas tendem a crescer simbioticamente na base de outras plantas de fato além de parecer natural também pode cobrir interseções feias entre seus troncos feios e o chão às vezes há um grupo bem embalado de troncos fino que quase parece crescer um do lado do outro não perca a coisa assim às vezes vezes pessoas passando horas e horas trabalhando em mapas normais ou normalmente de folhas enquanto ignora as coisas mais perceptíveis como a colocações das árvores cara e crie agrupamentos logo aqui abaixo pessoal nós temos uma imagem aqui eu vou ampliar essa imagem aqui e é o seguinte analisando essa floresta aqui vocês acham que tem grupo aqui de árvores de folhagem de tronco ou não eu vou dar um tempinho para vocês pensar não vale pular em pessoal não vale não vale roubar eu quero que vocês respondam sim ou não tem grupo aqui ou não bem se a resposta foi sim você acertou temos um grupo grupo aqui eu vou mostrar os três grupos aqui que tá mais visível aqui na frente né deixa eu selecionar aqui a captura de tela aqui ó e vou mostrar isso para vocês na prática aqui e de fato aqui tem grupos aqui de árvores e o primeiro grupo é esse aqui ó ó e esse aqui é o primeiro não sei se vocês vão conseguir ver direito aqui mas tem outro grupo aqui ó esse aqui é o segundo segundo grupo de árvores e aqui tem mais outro grupo é o terceiro grupo deixa eu circular aqui para vocês entenderem aí ó aqui nós temos um grupo e aqui nós temos dois grupos e aqui está o terceiro grupo aqui ó tá feito aqui um grupo de de agrupamento de árvores cara não tenha medo cara de criar grupo de árvores crie com troncos crie grupo de folhagem não fica adicionando uma por uma individualmente porque isso dá muito trabalho mano não tenha medo faça isso teste coloque na prática beleza parte 4 densidade do tronco ou volume esta pode ser a dica mais importante nessa área é o seguinte caminha em uma floresta e você notará que é um monte de árvores centenas de árvores estão à vista a qualquer momento aqui nós temos um print aqui deixa eu abrir para vocês a densidade das dos troncos aqui das árvores e o volume vocês podem notar embora dominar esse nível de arte de densidade possa aparecer mais uma tarefa de otimização do que uma tarefa na arte há realmente um truque para isso na de arte crucial que ajuda o desempenho tanto quanto qualquer desenho de loteamento otimização de sombreamento ou estanciamento da gpu e nem todas as suas áreas precisam de copas nem todas fazer uma árvore olhar para a direita de pé ao seu lado solitário é que é um monte de triângulos no docel e esta é a maneira que nós autoramos a maioria das árvores mas quando muitas árvores estão agrupadas o docel até já plenitude máxima rapidamente e quaisquer árvores adicionais estão adicionando a milhares de triângulos milhares milhares mas não ajudando a encher o docel certo e dito de outra forma tendemos a alcançar nossa densidade desejada do docel muito antes de alcançar nossa densidade desejada do tronco então que você pode fazer é o seguinte adicione tronco sem copas no caso use os modelos de árvores mortas que são muito mais baixo já que eles não tem folhas hora time explica aí sobre as copas e do céu eu já fiz a explicação aqui eu vou ler com vocês a copa é a parte estrutural da árvore que contém e da sustentação as folhas que são o componente que transforma a energia radiante do sol e em substância orgânica por mês de fontes ontem perdão fotossintese e agora o que é do céu do céu nem sempre encontrada sobre o chão da floresta mas sim nas folhagens das árvores muito acima do chão conhecida como do céu aqui eu tenho um print aqui explicando o que é copa certo você pode ler outra vez aí caso que vocês queira e aí eu tenho o do céu aqui para deixar bem mais esse aqui é o do céu isso tudo aqui é chamado do céu beleza e vamos para o quinto parte 5 vamos falar agora de coisas mortas algo que eu vejo comumente 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 negligenciando em florestas eu tive que colocar textos complicado de ler mano é algo que eu vejo com o pré com em a frequência bem mais fácil oratório pelo amor de deus e aí é algo que eu vejo com frequência negligenciando em florestas de jogos são coisas mortas de todos os tipos uma grande porcentagem das árvores em uma floresta estão morta e sem folhas isso é verdade de fato para florestas disso isso é verdade tanto para floresta deciduas quanto coníferas além de adicionar credibilidade as deciduas e as coníferas ela também tem o benefício adicional de ser de baixo polígono e uma vez que não tem cópias não tem copas veja a seção na densidade do tronco quantos quando as árvores morrem às vezes elas caem quando as árvores morrem às vezes elas caem eu te colocar três difícil você pode fazer um velho tronco cresce então um tronco crescido ou simplesmente virar uma árvore de lado gaios e tudo mais então a troncos normalmente quando se imagina um toco é um toco feito pelo homem que foi cortado pelo machado aí quando você imagina um toco o que vem na sua cabeça o toco feito pelo homem mas há também a árvore quebradas ou a prodecida variedades de toco que são naturais e numerosa em todas as florestas hora time deciduas e cornífera eu coloquei uma imagem aqui e as árvores morta aqui né aqui nós temos as as árvores desse lado aqui essas duas de deciduas e as corníferas e são isso aqui pinheiros e enfim aqui nós temos árvores corníferas parte 6 pontos turísticos é o seguinte não esqueça dos pontos turísticos improváveis como uma árvore caída encostada em outra um troco pendurado em uma pedra ou uma árvore que caiu em um lago às vezes negligenciamos essas coisas porque estamos muito focado nos pontos turísticos mais comuns mas esse ponto turista muitas vezes os mais interessantes em uma floresta real de fato então porque omiti-las das nossas falsas florestas eles são críticos para quebrar a monotonia monotonia e do meio ambiente aqui nós temos um ponto turístico aqui e eu ampliar essa foto aqui vocês podem ver beleza vamos para a parte 7 a sétima parte a base dos troncos é geralmente pessoal quando nós anda né mas sempre estão indo para o chão para onde nós estamos pisando então os jogadores passarão a maior parte do tempo olhando para a terra com o nível dos olhos apontado para câmera ou até mesmo lançar um pouco para baixo analógico isso é verdade em primeira e terceira pessoa ou seja em primeira e terceira pessoa onde você consegue fazer interação com a câmera você vai olhar para cima ou para baixo e quando somos autores de uma árvore muitas vezes focamos em seu dozel do céu provavelmente porque é a maior poção de árvore em termos de tamanho absoluto enquanto do céu é importante especialmente a silhueta como seu gesso contra o céu em florestas mais densa o do céu tende a ser engolido por outras copas e os troncos aos níveis dos olhos se tornam ainda mais importantes e aqui eu tenho um um print aqui do do tronco né oi tá beleza pessoal agora vou falar um pouquinho sobre a vegetação rasteira a vegetação rasteira geralmente se refere à vegetação na parte inferior de uma floresta que pode obstruir passagem pela floresta rasteira a altura da vegetação rasteira geralmente considerado de 0,3 a 3 metros a vegetação rasteira também pode se referir a toda vegetação em uma floresta que não está no do céu certo e aqui nós temos a vegetação rasteira seu e mostrar para vocês isso aqui é a vegetação rasteira chamada de vegetação rasteira vocês estão pegando direitinho eu recomendo que vocês façam anotações cara para isso ficar meio que no automático e quando vocês vocês for fazer o seu cenário sua floresta vocês não vão precisar se preocupar a vegetação rasteira geralmente todos os espaços disponíveis em um chão florestal são cobertos com algum tipo de folhagem a intuição imediato pode se usar grama mais grama verde e alta não é terrível comum para o chão natural da floresta certo ela pode definitivamente criar um visual surreal legal para usar em um mar de gramados e sobre árvores altos mas saiba presta atenção mas saiba que a bustos e são uma baias é comum de folhas baixos e muito mais comum de ser usados o certo o samambaia não precisa sobre o samambaia aqui são o mambaia e a sambaia bem mais utilizada na vegetação rasteira isso aqui é uma samambaia só uma planta que se chama samambaia e a bolsa também são utilizado com vegetação rasteira assim não sei se você reparou nas primeiras imagens aqui é que nós temos samambaia por incrível que pareça aqui nós temos uma samambaia aqui ó aqui nós temos outras 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 tem várias aqui e agrupada viu pessoal vir ali vocês aqui nós pegou essa parte aí vamos para a próxima parte agora e chegamos no nono vamos falar agora um pouco sobre rochas rochas pequenas rochas grandes rochas médias são se importantes pedrinhas em pontos sem plantas onde não há plantas pode adicionar muito mais credibilidade ao solo estéreo mais e que mais pessoas designers desenvolvedores estão utilizando terceira ações dinâmica e construindo as rochas menores diretamente na textura ou seja pessoas vão fazer uma textura de chão vocês não só cria textura ali do chão mas que a textura da rocha inclusa também isso vai facilitar muito no seu trabalho certo em alguns casos e a textura ela pode sair bem mais leve do que você modelar pedra isso vai depender da do jeito que vocês trabalha nessa aí vocês vão ter que testar vão ter que fazer teste não tem jeito outra coisa aqui pode ser que a modelagem pode sair muito mais leve no desempenho da máquina do que a textura em si isso vai depender de cada um você tem que fazer o teste né aqui nós aqui nós temos antes relação eu não achei a imagem melhor mas acho que aqui dá para vocês compreender ou seja como se fosse normal map e nós temos três relações essa relação on e off você pode ver essa textura que tá bem mais detalhado que essa certo essa que é uma textura porém a textura da rocha foi desenhada nela e aqui foi adicionado em cima algumas maia aqui ó e ativado também o normal map certo então você tem que testar isso e esta é uma ótima opção se você tiver os sombreadores acredito que isso aqui seja normal map esta é uma ótima opção se você tiver normal map para apoiar isso caso contrário colocar as pedras como maia funciona também colocar as pedras como maia no caso modelo em cima das texturas e aqui nós só temos uma imagem aqui certo e lembrem aqui que também tem grupo de pedras pessoal certo por exemplo vamos supor que aqui eu vou fazer um dois três quatro essas pedras que são grupos eu vou ver essa aqui as outras também vão mover é um grupo só certo faça grupo também de pedras pequenas grandes isso torna por isso torna possível gasta tempo montando uma formação muito bonito que você pode propagar rapidamente rochas são um dos casos de meia uso para fotogrametria que eu posso pensar eu tenho que colocar texto difícil cara se você tem meios para fazer isso eu recomendo fazer ao contrário do que alguns pode pensar não vai te poupar tempo provável e provavelmente será mais difícil e levará mais tempo do que modelar elas você mesmo mas o seu resultado vale a pena pessoal certo o décimo agora vamos falar um pouco sobre rio córregos ou lagos vale para os três os quatro e na vida real se você chegar ao fim de uma caminhada vamos supor que você tá na floresta e faz uma caminhada na floresta e sem ver uma gota d'água provavelmente sua caminhada caminhada será o que chata exatamente infelizmente será chata sua caminhada se você não viu uma lagoa ali um lago um pouco de água e trias de caminhada também muitas vezes são esculpidas por causa da água a água é provavelmente uma das primeiras coisas que você deve estar estabelecendo enquanto decide sobre sobre o seu layout seu layout da sua floresta é o seguinte eu recomendo recomendo fortemente você decidir sobre os lagos e os rios logo no início e construir suas florestas ao redor do lago certo e aqui embaixo nós temos uma apenas uma imagem é demonstração mesmo achei bonita sem mais é algo que ajuda o visual dos rios é vestir as bordas dos rios com muitas e muitas rochas em voltas e certo e antes de passar para o próximo capítulo pessoal eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês que quase que quase que eu ia esquecendo cara quase não muito menos importante mas que isso vai dar credibilidade para vocês vai fazer diferença para vocês beleza mas antes eu vou abrir essa imagem aqui e quem lembra aí quando estou a quarto a terceira série sobre floresta selvas biomas bosques foi mais ou menos ali na terceira série acredito eu não estudou sobre isso o que vocês podem observar nessa imagem aqui é apenas uma observação mesmo eu quero que vocês observem e me diga isso aqui é uma floresta é um bosque é uma selva o que é para vocês eu não vou falar as outras respostas eu quero que vocês pense quebra a cabeça aí estou bem certo para adivinhar o que essa imagem representa para você é uma selva é um bosque o que é para vocês beleza eu vou dar um tempo para vocês pensar beleza agora vamos para as respostas beleza então vamos lá a diferença entre bosques floresta e selva constitui-se basicamente pelo clima tipo de ecossistema e tamanho da das áreas enquanto que o bosque é considerado um espaço menor constituído por árvores e que possui aspectos densos repetindo aqui do bosque enquanto que o bosque é considerado um espaço menor constituído por árvores e que possuem aspectos o que densos já as florestas são áreas maiores diferentes mas com um ecossistema semelhante ao do bosque a floresta ela tem um ecossistema semelhante ao do bosque e o bosque ele tem um espaço menor a floresta tem um espaço maior com áreas maiores porém o ecossistema é semelhante semelhante ao do bosque já as selvas caracterizam-se por uma rede de florestas emaralhadas e coberta por vegetações vegetação as demais selvas comumente possui climas tropical e úmidos os bosques e florestas estão espalhados por todo mundo e seu clima possui baixa umidade diminui mais a fonte aqui bom então você agora sabe o que é bosque o que é floresta agora que você já sabe a diferença entre bosque floresta e selva com certeza conseguirá olhar para uma área natural e saber identificar o que ela é beleza pessoal deixa eu fechar aqui agora agora pessoal eu não vou falar a resposta vocês vão dizer aí o que essa imagem representa para vocês a beleza vou deixar vocês quebrar a cabeça e vocês leu lá o décimo primeiro agora vamos falar sobre partículas floresta tende a ser ambiente muitos ocupados visualmente este ataque de ruído por muitas vezes faz uma imagem sem profundidade facilmente perceptível isso também vale para fotografia florestal presta atenção agora aqui ó algo que pode ajudar com isso são partículas borboletas voando-os folhas caindo penugies é lãs os pelos a derivas no ar ou especificações empoeiradas também o paralex é o movimento que ajuda com a profundidade percebida o paralex hora time deixa eu tentar aqui explicar aqui como é que funciona o paralex ou paralaxe se eu abrir essa imagem aqui eu não achei uma imagem melhor mas tudo bem antes de fazer o paralex pessoal vocês precisam entender uma coisa até onde o seu até onde o play pode ir até onde o game o jogador que vai jogar o seu jogo pode ir aqui beleza vamos limitar ele aqueles que o nosso play aqui primeira pessoa terceira pessoa um jogo de rpg esse play ele não pode passar mais dessa área que nós vai limitar nós vai criar uma parede invisível aqui beleza ele só pode vir dessa área aqui até aqui para trás certo daqui ele tá limitado ele não pode mais passar para lá nós acabou fazendo limitação aqui para ele não passar ok beleza até aí tudo bem e nós vai pegar e vai pintar as árvores aqui ó vai tirar um print legal para que fique de fundo como background é assim que funciona o paralex você coloca essa parte esse background de fundo lá no fundo ou mais ou menos aqui onde o jogador não possa fazer interação porque o jogador tanto limitado ele vai perceber que aquele background de fundo que é uma imagem na verdade vai perceber como se fosse floresta de fato árvores só que não são então deixa eu mostrar aqui para vocês é bem melhor fazer o paralex ou paralex ou seja entender melhor que as minhas explicações não sei isso aqui pessoal como vocês podem ver o background de fundo pega os três formos paralex dando uma visão atenção ao jogador uma profundidade maior no campo de visão do jogador beleza mais ou menos isso aqui é o paralex ou paralax é um efeito utilizado em muito 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 seguindo games 2d já no 3d não é o muito utilizado assim porque enfim não é muito utilizado beleza vamos dar continuidade aqui pesquisando um pouquinho mais se aprofundando encontrei essa imagem aqui ó olha que legal que massa mano na verdade é um gif né é que tem um efeito background de fundo né temos a colina que ainda não é o efeito paralax para alex eu vou falar apenas para alex mesmo não é o efeito para alex porque o efeito para alex ele é composto com várias imagens certo e isso aqui nós temos apenas uma colina o background fundo e aqui nós temos a área da limitação do jogador ele não pode passar essa colina aqui certo ele só pode vindo aqui para trás e não pode passar para lá fazendo essa limitação então dá a entender para o jogador que ali são modelos mas na verdade é um background de fundo cara olha só que legal o jogador vem até só só até aqui e o cenário não para de ficar bonito o efeito mesmo sendo um background fundo imagem feito né e parece ser modelos tornando o seu jogo muito mais leve imagina se você não utilizasse o efeito paralaxe ou background fundo você ia ter que modelar várias árvores nem colocar grupo lá um atrás do outro mas não você colocou apenas uma imagem você poupou o tempo de modelar de copiar centenas de árvores para colocar lá no fundo né o seu fazendo isso seu jogo ficou bem mais leve e bem mais suave para rodar no PC do pessoal beleza vamos para o décimo segundo agora vamos falar sobre variante décimo primeiro variantes ao criar um novo tipo de folhagem comece com apenas uma variante eu estou falando sério não começa a conectar em uma segunda ou terceira variante antes mesmo de testar sua planta em uma floresta real para início de conversa você nem sabe cara se a nova folhagem vai funcionar ou que vai fazer parecer ficar bom então não perca seu tempo fazendo 5 variantes do início não perca seu tempo fazendo apenas para descobrir que você a criou de uma maneira que parece horrível no contexto de uma floresta o que é ainda mais importante veja como pouco você pode se safar alguém vai notar toda essa variação essa variante extra que você criou e você acha que alguém vai notar essas variantes ou não e é algo mais importante em que você deve gastar tempo que oferece variedade de uma forma mais impactante você chegará muito longe com apenas quatro variantes de folhas lágrimas 8 incluindo as versões mortas e resumindo é repetindo você chegará muito longe com apenas quatro variantes de folhas lágrimas certo e aqui nós temos a imagem para ilustrar apenas beleza os três modelos mais um modelo aqui você quer um gif o décimo quarto teste mais testes teste 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 e testes e testes testes mais testes é igual ao que os resultados então seja ousado com a experimentação experimentes acho que é importante ser criativo com seus assets às vezes você pode tropeçar em algo interessante mesmo que não seja o que você pretendia que massa cara esse pequeno texto aqui um teste por exemplo colocar o seu segundo modelo lode de um cavalo no chão e descobrir que através desse modelo o que o seu do céu fazem excelentes a busto pois já era low pole e pois era para seu Lord número um oferecendo grandes variedade para os a busto de nível médio caramba mano que massa para quem não entendeu eu vou ler aqui vou exemplificar para vocês beleza vamos ler aqui ó colocar o seu segundo modelo lode de cavalo no chão e de repente descobrir que o seu do céu fazem excelentes a busto ficou mais claro aí ou não vamos ler aqui ó e colocar o seu cavalo e colocar o seu cavalo no chão e descobrir que o seu do céu do céu fazem excelentes a busto vocês lembram que nós falamos do do céu lá em cima e deixa eu refrescar a memória de vocês caso vocês tenham esquecido que foi do céu isso aqui é do céu então o que foi feito aqui uma criatividade criatividade agora nós pode ampliar imagem aqui nós cadê assim tá aqui a árvore foi pego o do céu da árvore e substituído aqui pelo brush atual né a samambaia colocado o do céu aqui no lugar da da samambaia ou seja foi uma criatividade interessante cara e aqui está o do céu que foi tirar das árvore que deixou fazer o seguinte só com um clique do mouse não sei se é suficiente mas é suficiente mas beleza com o azul beleza foi tirado do céu da árvore beleza foi tirado do céu da árvore nós pegou isso aqui tirou a samambaia daqui jogou ela fora na verdade ela tá guardada lá em um canto lá separadamente e trocou o do céu daqui pela samambaia pela samambaia certo nós pegou isso aqui colocou aqui e esse aqui é o resultado agora vocês compreendeu teste mais teste mais teste mais teste mais teste é igual a resultado beleza Ah agora eu entendi agora eu saquei agora todas as peças se encaixaram e nós finalizou essa parte aqui agora vamos para chamar o time para revisão e atenção se liga aí que é hora da revisão e aí pessoal nessa primeira aula nós aprendeu sobre a importância de utilizar referências aprendemos também que referência é primordial tem o e semente beleza e vamos utilizar referência porém de uma forma mais inteligente como a senhora tem primeiro qual a quantidade de referência que vocês costumam utilizar no meu caso aqui eu estou utilizando apenas quatro referências uma duas três quatro porque não mais que isso porque se utilizar mais não mais que isso pode acabar dificultando no meu progredir quando estiver montando os kits ali fazendo cenário as florestas certo então minha dica é utilize do máximo quatro referências essa é uma quantidade boa cara não mais que isso de cinco para baixo certo terceiro você vai fazer pesquisa sobre referência porém de florestas reais porque eu não recomendo você utilizar referências de jogos porque nesses jogos que já foi construído as florestas cenário eles não tem todos os elementos essenciais que estão na florestas reais certo se vocês precisar sobre referências das florestas reais vocês vão ter uma experiência maior beleza porque nos jogos não tem todos os elementos que estão nas florestas dos games em si certo e tenham isso em semente o dois agora nós também aprendemos sobre a importância de utilização dos grupos então minha dica é o seguinte não distribua plantas e árvores uniformemente faça alguns alguns aglomerados de vegetação bem embalado beleza eu criei alguns exemplos aqui é o grupo a grupo de agosto grupo de pedra e grupo B de árvores criei grupos de agosto com árvores o grupo de pedras com árvores o grupo de agosto com árvores aqui ó grupo a de agosto rosa eu criei grupo B com árvores aqui apenas um exemplo aqui para simplificar para vocês beleza o 3 agora nós também aprendemos sobre a importância das copas e se vocês for reparar em algumas florestas densas nem todos os troncos precisa de copas isso mantém a densidade enquanto salvo alguns polígonos eu fiz um exemplo aqui de um lado esquerdo abre com copas e do lado direito abre sem copas mas olha como é que eu vou lembrar esse nome copa é o seguinte eu recomecei a fazer assimilização de um nome para outro um objeto porque o nosso cérebro gosta de assimilizações gosta de cores gosta de números enfim assim por exemplo é copas 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 nem todos os super herói usa capas você faz essa assimilação ou copas 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 mais de copas por exemplo ou melhor vamos chamar isso aqui de cobertura e aqui nós tá sem a cobertura da das copas beleza faça assimilhação nosso cérebro trabalha melhor com assimilhações beleza bom então não se esqueça também das árvores mortas né os troncos caídos os tokens de composições anomalia por exemplo árvore encostado nas outras aqui nós temos algumas árvores mortas né caída nos troncos e algumas pedaços aqui de tronco encostado nos outros beleza bem nessa imagem aqui me lembrou a cena do sobrenatural uma parte lá que ele fala olha o que seis bilhões de vocês fizeram com esse planeta e quantos de vocês me culpam por isso enfim pessoal não se esqueça de árvores mortas de composição secas e sim é uma dica especial coloque amor extra perto das vases dos troncos onde os olhos do jogador cairão troncos ou árvores cobrir ou cubra o seu chão com folhagem samambaia e a bolsa são muito mais comum do que as gramas certo aqui eu coloquei alguns exemplos aqui de abuso samambaia beleza é porque quando você vai criar um game né que começa a criar apenas a grama mais acaba esquecendo de adicionar alguns detalhes mais extras use pedras de todos os tamanhos para quebrar folhagem sem fim e a água geralmente a coisa mais interessante uma floresta quanto mais lagos lagoas e rio melhor partículas como insetos folhas penúdios folhas ou poeiras pode adicionar profundidade tem um em semente e não perca seu tempo com macarrões de folhas ou variantes excessivas é importante não tenha medo de tentar usar seus acertos de maneira inesperadas então é isso pessoal beleza assim deixa eu mostrar para vocês lembrar vocês sobre os pontos turísticos não esqueça de adicionar pontos turísticos as suas florestas beleza e aí 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 e eu tinha uma pesquisa aqui é assim, sobre as selvas, a diferença das selvas, das florestas, dos bosques e do jardim, eu não falei sobre jardim, mas eu adicionei aqui, o que é uma selva, um bioma florestal caracterizado por vegetações densas e grandes, só recapitulando mesmo, floresta é uma área com alta densidade de árvores, segundo os dados da Organização das Nações Unidas, aqui nós temos as florestas, e adivinha o que nós temos aqui, que nós falamos, corníferas, floresta de corníferas, nós falamos sobre isso, os bosques, arbustos e outras plantas menores do que uma árvore, mais do que uma árvore, aqui um arbusto, é a mesma coisa, né, é, eu vou ver se é a mesma coisa, é a mesma coisa, e aqui ó, que legal, que nós temos uma lista de tipos de arbustos, caso vocês queiram se aprofundar, né, beleza, e aqui nós temos o jardim, o jardim é fácil de identificar, uma coisa, isso aqui é o que? Ah, sim, quando está fazendo edição, interessante aqui pessoal, o que vocês acham que esse cenário aqui é, um jardim, um bosque, vamos ver aqui sobre, essa aqui é a cena do deus da guerra, né, vamos fazer uma análise aqui bem rápido, o vídeo está ficando mais extensa, cada vez mais, então, isso aqui é uma floresta, o que vocês acham? Não, uma floresta é o que? A floresta é uma área com alta densidade de árvores, árvores grandes, então aqui nós não temos árvores grandes, temos árvores médias, é uma selva? Também não, é um bioma florestal caracterizado por vegetações densas, aqui está, aqui está vegetação densa, vegetações densas, certo? Se não é, eu esqueci de pesquisar aqui, na verdade eu vou falar para vocês aqui é um bosque, certo? Um bosque é semelhante a floresta, porém com as árvores menores e contém arbustos e samambaias, etc, beleza? Caso vocês não tenham compreendido algumas coisas, eu recomendo que vocês assistam o Velho Pedra segunda vez, ora, tá, não assisti, cara, mas ainda não compreendi, assisti pela terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, até que isso se torne automático para ti, certo? Porque a repetição é a mãe do aprendizado, como foi que você aprendeu andar de bicicleta? Você subiu na bicicleta, andou, levantou e caiu, andou, levantou, caiu, levantou, caiu, andou, andou, levantou, caiu, até que um certo dia você andou sem cair, hoje por exemplo, se tem 30 anos e você não anda de bicicleta, se você subir numa bicicleta hoje, você anda, a mesma coisa é natação, se tem 30 anos que você não entra na água, se hoje você entra na água, você nada não é boa, porque você aprendeu através de repetição, certo? E repetição é importante, pessoal, porque, por exemplo, tem pessoas que tem um aprendizado lento, tem pessoas que tem um aprendizado normal e tem pessoas que tem um aprendizado rápido, no meu caso eu tenho um aprendizado lento, é sério, é verdade, eu demoro para aprender as coisas, mas essa dica de fazer a repetição ajuda pra caramba, mano, eu não sou mais aquele cara que fica no nível 1 aprendendo as coisas, eu percebo a minha progressividade, quando eu faço repetições eu aprendo muito mais rápido, não serve para só aprender inglês, linguagem corporal, programação, serve para qualquer tipo de coisa, cara, que você for aprender, então tenha isso em mente, repetição é a mãe do aprendizado, repita quando você, vou começar a aprender alguma coisa nova, beleza? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, é... Foi mal aí, cara, para o vídeo ter ficado extenso, mas eu espero que vocês compreendam, certo? E falou e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fui!